E aí, amarras! Calma, não é pra cá de neve, é um chapéuzinho vermelho, tá? É a Lili pra vocês, tá bom, minhas? Gente, eu tô suando que nem um cuscuz, qual é o caso desse calor? Tá calor e acabou de cair um pé d'água, acabou de chover, tá? Então, calor dentro de casa que ninguém merece, mas vamos lá continuar o vídeo. Ai, gente, meu cabelinho, 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 vídeo esperado pra vocês, eu vou dizer se eu gostei, se eu não gostei, se alisou, se não alisou, o que eu achei, o que eu não achei. Do nosso creme alisante Lola Cosméticos, tá? E... vamos lá. Bom, hoje foi... eu apliquei no sábado, esperei dois dias pra poder lavar o cabelo. E hoje eu lavei o cabelo, pintei o cabelo, lavei o shampoo, hidratei e condicionei. E deixei o cabelo secar natural. Então, meu cabelo tá aqui seco, natural. Pra vocês, tá? Gostaram da minha tiara? Gostaram? Eu roubei de Cailante. Eu roubei da minha filha. Que vergonha. Gente, como é que rouba as coisas da filha? Meninas, eu fiz uma pré-zepada, pensei numa pré-zepada, pra manhinha não comprar essa tiara. E manhinha disse que não ia comprar. Não vou comprar porque ela não tá merecendo, tá? Certo. E eu vim perturbando ela, da rua até cá, porque manhinha não ia comprar tiara que ela queria, que manhinha, ela não tava merecendo. Ela fechou a cara. Quando é hoje, ela aparece com o quê? Com a tiara. Vó é um caso sério. Vó é um caso sério, tá? Eu aproveitei e roubei e vim gravar com elas pra vocês, tá bom, meninas? Porque essa maquiagem vai estar aí no ar pra vocês. Então, vamos lá falar do nosso Lola Cosmético. Alisou! Alisou! Alisou as madeixas, as madeixas alisou. Eu tô aqui parecendo uma lucha com esse cabelo. Não quis escovar o cabelo, nem fazer chapinha descarada, como eu faço sempre. Porque eu queria mostrar pra vocês como é que é dar o resultado do meu cabelo. Tá? Pra depois eu não dizerem que eu estou mascarando. Que eu vim de cabelo pro chá descovar, pra mostrar o resultado do Lola, que eu meto depois de lavado. Bom? Que? Tô lá demais, né? Até me chamava de feia no comentário, me chamava de feia. Eu sou feia, avô! Mas, meu namoro não me ama. Eu sou feia, mas tô na moda. Então, deixa eu falar de brincadeira, de bababá, que eu tenho dois minutos de vídeo, eu falo um monte de besteira. Então, vamos lá. Bom. Bom. Alisou. Alisou o cabelo. Alisou. Tá? Hidratou bastante o cabelo. Deixou o cabelo macio. O cabelo tá mais brilhando como tava no dia da aplicação. Porque tá tão brilhoso assim. Porque eu pintei ele hoje, né? Nem parece que eu pintei o cabelo. Mas isso aí é outra resenha. Nem parece que eu pintei o cabelo. Essa aí é outra resenha. E... Alisou bastante a raiz mesmo. Eu tava conversando com uma colega minha. Ela é cabeleireira. E ela tava me dizendo que a minha prancha... Isso fica também uma dica pra vocês que eu me tô perguntando também muito. Minha prancha, ó. Ela não é ideal pra usar com progressiva, selagem e nem botox. Por quê? Porque a minha prancha da Tassi, ela não chega a 230 graus. Ela chega a 200. E ela fez-me ali e você fez milagre com essa prancha. Porque eu uso a Nanoditone 230 graus quando é progressiva ou botox. E... Alisou, ajudou alisar, ajudou alisar sim. Mas eu tenho que promulhar uma prancha com a potência maior. Tá? De 230 graus. Pra poder tá ficando botox. Eu gostei do resultado que ele deu depois que o cabelo foi lavado. O cabelo não tá mais pesado como ele tava. Menos eu mesmo. Eu hidratando. Eu lavando ele. Que eu lavo meu cabelo duas vezes na semana. Mesmo eu fazendo isso, o cabelo tava... Tava aquele cabelo assim, pesado. Pesado mesmo. Que quando a gente tava da toco, o cabelo ficava assim. E eu não tava gostando daquilo. E o botox me deu as sensações de um cabelo mais leve. Bem mais leve. O cabelo tá um pouco molhado dentro. Tá? É... Eu fiz meu nero. Eu fiz um nero agora de noite. Só pra poder preparar minha pele. E poder fazer o tutorial de maquiagem pra vocês. Foi que eu fiz um nero pra prender o cabelo. Porque também tava muito calor. E eu tirei em seguida. É... Vou projeitar o cabelo amanhã. Só na raiz. Pra dar uma baixada. Né? Acho que não é mesmo pro chá. Acho que eu vou escovar ele. Só. Vou puxar ele um pouquinho com o secador ar quente. Com a escova. Tá? E vou fazer minha touca. E vou dormir. Pra aí ficar melhor. É... A única coisa que eu tenho contra esse botox. Foi que na hora da aplicação eu senti um pouco de ardência. Mas o ardência leve. E passou. Eu não senti cheiro forte. Tá? Não vi... Eu que apliquei no cabelo de minha mãe. Não vi fumaçar. Nem cheiro forte. E ele não contém formol. Tá, gente? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O link do blog. Onde eu deixo todas as informações do Lola pra vocês. Tá bom? É... Pra as meninas que tem ENEM. Que tá me perguntando muito. Se pode usar. Pode sim. Mas... Como eu digo a vocês. Qualquer coisa que você vai fazer no meu cabelo. Faça um teste de mecha antes. É... Eu vi vídeo de muitas meninas que usam ENEM. Que usam esse botox. Que se dão super bem. Mas eu não recomendo você usar ele todo mês. Tá? Não recomendo. Porque você já usa uma quimicalizante. E... Não vai... E você vai acabar estragando o seu cabelo. Tem uma sensação de química no cabelo. E vai ter um corte químico. Então... Pra quem quer domar a raiz e usa o ENEM. Eu aconselho você usar em ele três vezes. É... Três vezes não. Calma. É... Três em três meses. Não é três vezes. É em três em três meses. Pra quem usa o ENEM. Tá? E pra quem usa outra química também. Tá bom, meninas? Não misturem. E... Façam sempre o teste de mecha. Tá bom? Eu não senti quebra. Nem na parte que eu ainda tenho o ENEM. Eu acho que ainda tenho parte com o ENEM. Nem na parte ainda que eu tenho o ENEM. Eu senti quebra. Tá? Eu acho que eu não tô morrendo não. Nem sei. Então, nem na parte que eu tenho o ENEM ainda. Não senti nenhuma quebra. É... Eu penteei o cabelo esses dias. Eu não... O meu cabelo caiu. Normal que ele cai. Dois, três, quatro, cinco fios. Né? Não tá quebrando. Aleluia. Graças a Deus que ele não tá quebrando. Tá bom? E... Hidratou bastante o cabelo. O cabelo tá super hidratado. Super hidratado mesmo. Mesmo, 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 mesmo. É uma sensação gostosa. Você pegar o cabelo. Não vê aquele cabelo... Arrrrrr. Horrível. Tá? Então, tá super aprovado. Eu vou continuar usando ele. Uma vez no mês. Tá bom? Ele é um alisamento com uma progressiva. Um outro botox. Uma selagem. É um... Um alisamento. Que demora um pouco. Mas que você vê um resultado melhor. Tá? E para o mês eu vou comprar o poste grande. É... Eu recebi uma notícia essa semana. Que eu vou ganhar uma progressiva profissional. Pra testar. A louca não me disse qual era a progressiva que ela ia me dar. Tá bom? Mas... Ela disse que... Daqui pra março ela manda pra mim essa progressiva. Que ela tá solucionando. Ela tá vindo algumas coisas pra mandar pra mim. Que eu tá testando. Que ela quer montar uma parceria comigo. Então... É uma surpresa pro canal. E eu espero que dê certo. Tá? Que aí a gente vai ter resenha direto de produtos profissionais de salão. Tá bom? Mas ela disse que ela vai mandar a progressiva pra mim. Porque ela não vai me dizer qual é a progressiva. Quando eu chegar aqui. Eu vou ver. Tá? E... Eu amei o Botox da Lola. Tá? No cabelo de minha mãe. Hidratou bastante. Ela te mais desbotou. Porque mãe aqui com o cabelo... Eu te falei que o cabelo tá acaju. Eu já disse lá. O cabelo dela tá lindo o acaju. E ela não quer pintar de acaju. Ah, um detalhe. Eu até reclamei que 100 gramas não ia dar pro meu cabelo. Eu reclamei com a... Eu falando com a menina da loja. Que 100 gramas não ia dar pro meu cabelo. O cabelo de minha mãe. Eu lavei o cabelo. E sequei o cabelo totalmente com secador. Sequei o cabelo todo. E... Sobrou bem pouco. Do produto. E já o meu. Eu passei com o meu cabelo úmido. Né? Eu tirei o excesso de água todo na toalha. E passei o produto. Rendeu mais. Tá? É... Eu deixei no cabelo 1 hora e 25. Me perguntaram também. Porque foi que eu deixei o cabelo... Quase 1 hora... Eu deixei no cabelo 1 hora e 20 no cabelo. Porque... Eu terminei de aplicar no cabelo de minha mãe. O cabelo de minha mãe tinha que ficar 35 minutos. Porque o cabelo dela é fino. E... Respondendo a pergunta que me perguntaram. Meus cabelos é muito fino. Pra quem tem cabelo muito fino e qualquer coisa quebra. Deixa de... De 15 a 20 minutos. O de minha mãe é fino. Eu deixei 35 minutos. É... Também tá... Tá no blog também... Ah... Dizendo... O tempo de pausa para cada cabelo. O meu cabelo... Ele é grosso. Ele é resistente. Eu deixei 1 hora. No dia do teste. Só que como eu tava... Terminei de aplicar no cabelo de minha mãe. E vim aplicar no meu. É... Eu corri pra poder... Lavar o cabelo dela. Secar e pranchar. E eu acabei ultrapassando. Em vez de deixar 1 hora. Eu ultrapassei 20 minutos a mais. Tá? É... Não aconteceu no cabelo. O cabelo não quebrou. Nada disso. Mas... Era pra ficar 1 hora. Eu fiquei 1 hora e 20. Não porque eu quis. Porque eu tava fazendo o cabelo de minha mãe. Então eu acabei de fazer 20 minutos a mais. Mas... Tá tudo explicadinho, bonitinho. O tempo de pausa para cada tipo de cabelo. Super recomendo. Super aprovado. Tá bom, meninas? Espero que tenham gostado. O cabelo tá aqui. Eu vou tentar virar pra vocês verem. Como é que tá o cabelo atrás. Eu vou usar um espelho pra mim. O cabelo vai guiar. O cabelo tá assim. Tá? Um pouco inchado. Mas ele tá liso, por Deus. Só tá um do lado. Como sempre. Como sempre. Cabelinho, cabelinho. Meu cabelo. Tá? Então esse aí. Eu amei, adorei. E vou continuar usando o Botox da Lula. Beijinho, beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. Vai, vai. Tchau. Tchau.